Olá, chicos! Como estão? Espero que muito bem. E no vídeo de hoje, gente, eu vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre os meus materiais da faculdade que irei usar nesse ano. Eu e o Lucas vamos sair pra pagar algumas contas e aí eu vou ver se eu passo em alguns lugares pra ver caderno, caneta e algumas coisas assim. Mas antes disso, se inscreva, compartilha, dá like neste canal e para essa pessoalinha que está se matando de fazer vídeo pra vocês. Então, vamos comigo! Gente, estou numa lojinha aqui que se chama Mandarim. Enfim, na 7 com a 40 aí. 7 com a 40 e qual aqui? 7 com a 45, 46 por aí, 47 por aí. Aí eu já peguei algumas coisas aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Essas canetas e esses cadernos, dois cadernos, porque eu só tenho duas matérias esse ano. E agora eu vou escolher aqui outras canetas e marca-texto também. Então, vamos lá. Esse daqui tá 45 pesos. Quanto que dá em reais, gente? Não sei. Faz aí, Lucas, de cabeça, mais ou menos. Ah, eu amo desses daqui também. Acho que eu vou pegar. Ah, e esse daqui é 38, então tá mais barato. Vamos pegar uma barata que nós... Então, vamos pegar um de cada cor, tá, gente? É assim que eu faço, porque marca-texto eu amo. E um laranja, que eu adoro esses laranjas aqui, ó. Bifa até a alma. Quanto que era? 45, não, 2 reais. Ah, 2 reais dá pra pegar mais. 2,30, 2,40. Esses aqui, ó. Marca-texto eu uso bastante, caneta colorida. Agora eu vou pegar uma caneta preta. Gente, eu adoro laranja. Eu gosto de tudo que é assim, sabe? Gritante. É lindo. Tem que comer esse. Vai querer mais alguma coisa aqui, vida? Eu não peguei nada. Como é que eu... Eu tô passando aqui comprar, porque eu tô assim, na vida. É isso, gente, porque eu tenho bastante coisa em casa, então eu peguei essas coisinhas aqui, dois cadernos, que é o de Istiangrio e o de Anato. E vai ser assim que eu vou dividir. Bora, então. E lá em casa eu mostro com detalhes. Gente, eu e o Lucas acabamos de comprar os meus materiais. Essas são pouquinhas coisas e agora a gente tá aqui no Carrefour vendo alguma coisa pra jantar. Já pagamos conta, só que eu não podia gravar lá dentro, não podia nem mexer no celular. E agora eu vou mostrar algumas coisinhas de compra pra vocês verem qual o valor, entendeu? E vou deixar a cotação aqui pra vocês. Então vamos lá. O óleo está R$75, R$71,00, na verdade. Mas R$69,00 pesos, ó. Vou falar algumas coisinhas assim pra vocês que querem saber quanto que tá, né, no mês agora de março. Lu, as carnes são caras, são baratas, qual o valor? Alguma coisa aqui no Brasil. Ou seja, caro. O que nós vamos fazer pra comer? Não sei, a gente comeu bife, né, a gente tem que pegar o... Fazer estrobonópolis. Tá bom, então, pode ser. Pode ser. Quanto que tá? R$245,00 pesos. A cotação de hoje tá quanto, você sabe? R$3.000,00. Não. R$17,85,00. Então isso aqui vai dar algum valor pra vocês. Então vou deixar aqui a cotação pra vocês. Vamos só dar uma olhadinha no arroz. O arroz acabou também lá de casa. Ó, gente, o leite, esse daqui, que a gente compra, tá R$69,00 pesos. R$69,00 pesos. Eu falei R$69,00. R$79,00. E vocês podem ver aí. Tá, mas esse daqui, se você compra no saquinho, ele sai por R$50,00 pesos. E esse valor aqui tá dando R$3,50,00. Então você fica com o Brasil. R$6,50,00 tá caro, então, hein? Cadê o arroz? Olha ele no arroz de saquinho dele. Vamos ver o de saquinho. O Lucas disse que é mais barato. Tá R$50,00. Nossa, você acertou, velho. Falei, saquinho pra R$50,00. R$50,00 pesos. Agora leva dois. Pega uma cestinha aí, ó. Você também é cabecido, não pensou, né? Eu vou lá pegar. Bom, gente, vocês estão vendo que tem muita coisa aqui. Aqui, ó. Achamos. Não, é de alguém. Não é não, não tem ninguém aqui. É de alguma persona. Vai, coloca logo. Eu roubando de todo mundo. Não tem ninguém, não. Vamos pegar arroz e ver quanto que tá o arroz também. Você comprou arroz ou vinho? Não comprei, é o que a gente sempre compra. O que a nossa dona da tua mãe tá fazendo aqui? Ah, não sei. A sua mãe prestou pra mim, não foi? Vamos nós. Ó, a Coca-Cola tá R$82,00 de um litro e meio. Mas vinho não. Não, vinho não. Ah, eu vou pegar um salgadinho aqui também. No Carrefour. Vamos ver. Um salgadinho. Porque às vezes eu tenho uma fome lá em casa e eu não tenho nada pra comer. Então, se tiver um salgadinho, eu vou levar dois. Pronto. Você viu que a menina te fez pergunta no YouTube, né? Como que são os temperos na Argentina? Eu vi, mas eu vou responder depois. Do nada ele vem pra lá. Ó, gente. Deixa eu falar das águas. Se vocês me perguntam, essa marca aqui, a Kim, é que essa é com gás. É uma das melhores. Aí tem a da... Não comprei essa. Essa é horrível. Nem essa daqui também. Horrível também. Ah, é que hoje tá com pouca. Essa Glaciar é boa. Essa da Nestlé é boa. A gente não tá provando a Glaciar. A gente provou sim, não provou ela? Não. Então, delightem. Comprei a da Nestlé. Muito boa. Gente, é simples. As melhores. Kim, Eco de Los Angeles, Dia, Nestlé e aquela lá que eu não sei agora, que tem um bidãozão. A gente tá procurando uma coisa aqui, que a gente tá meio perdida. A gente tem que pegar o ovo. Vamos pegar um ovinho. O ovo tem que pegar lá na pitanda, que a gente pega 30. Seus ângulos são os piores de gravação. Você pega de baixo pra cima. Isso. Eu ainda tenho vergonha. Foca. Verdade. Ai, fica mostrando tudo desconfiado aqui. Olha, gente. A pipoca. Tá esse valor aqui. Aqui, nesse Mi Carrefour, é tipo, quem tem esses cartões e tudo mais de desconto. Eu e o Lucas ainda não fizemos o Carrefour, porque a gente compra só de vez em quando. Ó, o que eu comprei foi esse daqui, ó. Mas vamos pegar dessa marca aqui, que é a que a gente sempre compra. Tá, 89 no que tem desconto e 91 pra quem não tem pesos. Então, um quilinho de arroz. E aí, qual que iremos pegar? Não pega. Parabolizaram? É. Acho que é isso que a gente vai comprar. Um macarrão, gente. Deixa eu colocar aqui, ó. 35. A gente compra de qualquer marca, mas esse daqui tá 35 pesos. Não tem em casa, né? Não, não tem. Mas a gente não vai fazer, né? Vai querer levar? Não. Tem um colega meu que o galão de 20 litros, ele paga 170 pesos. E esse galãozinho aí com 6 litros tá 180, tá caro. Gente, eu odeio essa erva. É muito amarga. Eu comprei e, tipo, joguei fora, porque não gostei. Olha, o pão que a gente compra é esse daqui, ó. Não se espanta. Quanto que tá, amor? Tá 132 pesos aqui, ó. Então, 7 reais. 7, 8 reais. Não se espanta. A salsicha na Argentina não é que nem no Brasil. Elas não tem pele. É aquela pele vermelha por fora. Algumas tem e é uma pele dura, ruim. A salsicha não compensa comer daqui. Esse daqui foi um mini comprinhas de mercado. Então, depois eu falo pra vocês quanto que deu tudo. E eu vou deixar a cotação aqui. Então, gente, voltei aqui depois de alguns dias pra falar sobre o meu material. Basicamente, o meu material vai ser algumas coisas do ano passado que eu já tinha. Como vocês sabem, eu vou ter que recursar algumas matérias. Vou deixar o link aqui no izinho pra vocês que ainda não estão atualizados sobre isso. Então, continuamos com o meu computador aqui, ó. Pra quem quer saber, ele é um Lenovo. Ideapad 330. É esse que meus pais compraram pra mim. Obrigado, pai. Obrigado, mãe. E obrigado, Lucas. Porque eles compraram os três. Enfim, o Lucas quis ajudar depois. Aí, eu comprei. Eu vou mostrar pra vocês. Peraí, que eu tô sozinha aqui, porque o Lucas tá trabalhando. Deixa eu colocar aqui na mesa. Já volto. Então, vamos lá. Eu arrumei aqui pra vocês verem o que que eu comprei de novo. Eu vou falar o valor, quanto que foi, tudinho. Vou mostrar a nota que eu tava comprando naquele dia. E já organizei aqui, porque eu vou estudar. Pra quem não sabe, a gente está enfrentando um momento de quarentena aqui na Argentina. E, mesmo assim, tá tendo aula online. Então, eu tenho que já ver algumas aulas que já subiram lá, tanto no entorno, quanto no YouTube. Porque criaram um canal no YouTube também, algumas cátedras. E é isso. Sem enrolação. Vamos lá. Então, galera. Aqui tá meu celular. Eu uso muito ele na sala de aula pra pesquisar algumas coisas. Eu não tenho tablet. Eu adquiria, mas eu também não sei se é muito bom. Enfim, eu estava em dúvida entre comprar o tablet ou o Kindle. E depois eu falo pra vocês porque que eu escolhi. E eu sempre levo o meu celular. Aí, aqui eu tenho uma Power Bank, que eu acho que é assim. Da Xiaomi, Xiaomi. Alguma coisa assim. Não sei falar. Enfim, pra levar, porque iPhone acaba bateria muito rápido. Aí, esse daqui é o preço. Enfim. Aí, aqui começa o que eu comprei lá naquele dia. Eu comprei esse bloquinho de anotações. E eu amo essa marca, tá, gente? É muito boa aqui, da Argentina. Eu comprei esses negócios pra fazer aquelas letras bonitinhas. Pelo menos vou tentar. Aí, eu comprei um lápis. Caneta preta, caneta azul. Ou, caneta azul, caneta preta, caneta vermelha. Lembrando que eu tenho algumas. Mas, eu uso muito caneta preta. Enfim. Aí, eu comprei esses marca-textos super bonitinhos. Que são... Eu não sei se é color trend, como se fala. Color... É aquelas corzinhas bem bonitinhas, sabe? Bem clarinhas. E esses três são mais marcantes. Pra quem viu meu caderno de biologia, eu vou mostrar pra vocês. Agora, vocês vão ver que eu necessito de cores, entendeu? Mas, enfim. Esse é meu caderno de biologia. Essa parte aqui era as partes das bagunças. E aqui, ó. Era a parte que eu escrevia tudo bonitinho. Olha, gente. Que eu fazia os resumos. Então, tipo assim. Eu usava muito marca-texto, muita cor. Pra me lembrar de tudo. Enfim. Esse daqui era meu caderno de biologia. Coloquei ali. Aí, comprei um branquinho. Beleza. E comprei esse caderno. Porque foi esse daqui. Esse caderno de baixo e esse caderno aqui de cima. Então, ó. Você pode ver que eles são todos assim, ó. Quadriculadinhos. Eu gosto porque me dá mais organização. Como vocês viram no de biologia. Ainda mais se eu preciso fazer um desenho. Eu não me dou bem com régua. E aí, eu comprei esse e esse. Porque eu só preciso de dois. E pra quem não se lembra, eu vou refazer a nato e isto. E aí, vou ter que fazer também outra matéria, que é a informática básica. Porém, eu não consegui me inscrever nesse semestre. Por conta da lotação de alunos, eu acho. Não sei. E do sistema. Então, eu vou fazer provavelmente no próximo. Por isso que eu não comprei. Mas se eu conseguir também, eu vou comprar um caderninho simples. Enfim, foi isso daqui que eu comprei. Aí, eu vou mostrar a lista. Porque o caderno e essas coisas aqui, eu comprei na loja. Esse momento é o momento que você para a tela e ver quanto que deu cada coisinha. Então, eu paguei R$1.619. Eu vou fazer aqui e vou converter pra vocês. Agora, eu vou falar sobre o Kindle. Pra quem não sabe, o Kindle é um dispositivo. Pra aqueles que são amantes de livros e tudo mais. Porém, não serve só pra ler livro, tipo, normal, sabe? Livro normal que eu diga, tipo, livros que você quer ler. Mas também dá pra baixar PDFs e tudo mais. Eu vou ligar aqui pra vocês. Peraí que eu vou ligar. E aí, eu tenho que colocar a minha senha, então. Enfim, aí aqui, ó. Ele fica assim. E aí, eu tenho vários livros. Agora, eu parei de ler alguns. E aí, aparece os livros. Tem como você pesquisar, livro que você quer e tudo mais. Mas ele serve pra estudo também. Eu gravei um vídeo, mas sem querer eu deletei o vídeo. Do inbox chegando e tudo mais. Mas, se vocês quiserem ir mais pra frente. Porque já teve gente falando pra eu gravar. Eu gravo especificamente como eu estou usando o Kindle. Tanto pra estudar, quanto pra leitura. E ele foi 480 e poucos. Porque o meu, ele é a prova d'água e ele é o Paperwhite. E eles são próprios pra leitura. Então, não é que nem um tablet, um computador que meio que danifica a sua visão. Não, não. E o Paperwhite é o mais caro. Porque, além dele ser a prova d'água, ele ainda tem um LED. E aí, tem uns benefícios diferentes dos mais baratos. Então, a minha linha não é a básica. Que é a primeira. E sim, a do meio. Mas, tem a mais cara também. Que aí já vai ser quase mil reais. Agora, temos aqui, na cadeira, essa bolsa aqui que eu comprei. Que é a bolsa da Nike. Eu tava entre ela e outra bolsa de outra marca que eu gosto bastante. Só que o Lucas falou que ela era preta, que ela era mais bonita, e sem contar que ela tem muita divisória. Então, ela tem aqui, aqui do lado. Ela tem aqui dentro, aqui dá pra colocar água, várias coisas. E pra quem não sabe, ano passado eu comprei, tipo, uma bolsa super baratinha. Eu falei, não, não vou gastar com isso. Paguei uns 40 reais na bolsa. E a minha bolsa simplesmente rasgou inteira. E eu tive que ficar costurando ela, tipo, o ano inteiro. Então, eu falei, não, agora eu vou comprar algo de qualidade pra durar. Como ela é preta, dá pra eu levar ela em viagem e outras coisas, não só, tipo, pra estudar. Então, eu paguei mais ou menos uns 170, 180 reais. Agora, voltando. Como eu falei, notebook, essas coisas aqui. Aqui, deixa eu... Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tenho os livros que eu já, né, li algumas partes. Alguns estão até gripados. Que é o de isto, ó. Da parte que eu estudei. E aqui o dianato também. Esse daqui são os que eu recomendo. Ó, tá grifado. Estudei essa parte, enfim. Então, eu já tenho que começar a estudar. Como eu falei, eu tirei as coisas daqui porque eu já ia começar a estudar. E eu tinha esquecido de grifar pra vocês. Então, tô mostrando agora. E aí, tem esses cadernos aqui. Que foi os cadernos que eu utilizei no ano inteiro. Do ano passado, na metade do ano, na verdade. E aí, eu tenho algumas coisas. Tipo, ó. Meu caderno inteirinho, dianato. Então, ai, Mii. Você vai jogar fora? Gente, como vocês podem ver, eu era muito organizadinha. Nessa parte aqui. Eu tentava fazer bem bonitinho. Porque eu gosto muito de fazer resumo. Só que ele não tem que ser só bonito. Ele tem que ser prático. Então, eu fazia e depois ficava lendo, 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 lendo. Eu não vou jogar ele fora. Eu vou reutilizar ele. Eu vou refazer também. Mas essa matéria aqui, esses conteúdos, foi os conteúdos que eu vi em cursinho. Entendeu? Então, sim ou sim, eu vou usar esse caderno até pelo menos meio do ano. Porque eu ainda não sei se eu vou contratar um cursinho. Como tá na quarentena e tudo mais. Enfim, ó. Tem algumas coisas até boadas aqui. E é isso, gente. Eu tenho algumas coisas que os professores do cursinho me passaram. Tipo, dica. E aqui é o de isto. O de isto, eu não sei se vai servir muito. Porque a minha professora tava meia perdida. Ah, isso aqui era espanhol. Enfim. Ó. Algumas coisas boadas, mas enfim. Então, aqui foi algumas coisas que eu fiz. Resumo, tipo, do livro mesmo. Que eu escrevi. E aqui já foi, tipo, o que a professora passava. Entendeu? E aí eu já tenho classificação. Aí era meio em aula esse daqui. Então, ele tá bem bagunçado. Mas eu ainda entendo. Aí aqui já começou a ficar muito bagunçado. Enfim. E eu vou reutilizar. Fora isso, tem jaleco. Tem algumas coisas que vocês podem ver lá no outro vídeo. Mas eu quis mostrar porque muita gente me perguntou o que que precisa, o que que não precisa. Eu tenho também as coisas de pinça. E se eu não me engano, é estilete, o nome que fala. Que é necessário pra anatomia. Eu não tinha mostrado no outro vídeo. Vou ver até. Tem aqui? Porque tem muita gente que me pergunta. Gente, esqueci, ó. Tá vendo? Eu comprei essas canetas aqui. Esqueci. Tava na gaveta. Junto. Então, por isso que deu R$89,00. Porque vocês sabem, né? Essas canetas aqui são estilo imitando a Estabilo. Ano passado eu comprei Estabilo. Só que aí eu achei essas que são baratinhas e, tipo, melhores. Mas ainda assim, não são tão baratas. E vocês viram que eu utilizo muito no meu caderno. Muito. No meu caderno de biologia tinha várias. Pra quem não viu também, é que eu já fiz um vídeo inteiro só dele. Mas o meu planner eu tô utilizando agora. Agora que eu finalizei o vídeo, eu achei, gente. E ainda achei mais coisas que eu tinha comprado que tava dentro da sacola. Só que a sacola furou e aí ficou embaixo da segunda sacola. Então, eu vou mostrar. Ó. Eu comprei mais caneta aqui. E comprei esse daqui a mais. E é isso daqui que eles pedem pra aula de anatomia. Então, geralmente, tipo, tem um crânio. E aí o crânio tem vários buraquinhos. E aí eles colocam assim e falam. Qual que é o nome? E o que que passa por aí? E qual que é o contenido? E aqui é pra você pegar os músculos e tudo mais. Mas geralmente isso é mais em prova oral. Pelo menos na AnatoC, tá? E isso daqui foi um presentinho que eu ganhei da minha amiga. Junto com uma caneca. Uma térmica do Harry Potter. Então, irei usar esse ano. E é isso. Mas lembrando que você não precisa disso tudo. Cada um escolhe o que é melhor pra você. Eu, por exemplo, comprei o Kindle. Mas era uma coisa que eu já queria. Porque eu sou uma leitora árdua. Então, eu amo ler. Eu devoro livros. Quem me conhece sabe disso. E aí tem as outras coisas que eu já tinha também. Que tem prancheta. Aquelas... Negócio e tudo mais. E aí depende de você comprar. Se você achar que vai servir pra você, compre. Mas se você consegue com uma caneta preta e vermelha arrasar em um caderno, faça isso. Espero que vocês tenham gostado. Então, já deixa aquele like. Compartilha. Comenta. Se inscreva no canal. Porque isso é muito, muito importante aqui pra minha comunidade. Um beijo no coração de vocês. E tchau!